Galo, Galo Galo, Galo Galo, Galo 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 Competitividade dentro do próprio grupo, que é muito importante, é saudável, essa competitividade. Quem ganha é a equipe, porque está sempre jogando no limite, e quem ganha é o clube e a torcida. Um grande jogador. Eu acho que o Atlético está indo para isso. Autore, o Maluf não quis tecer muitos detalhes, mas a gente obteve a informação que o Luizão, que foi seu atleta e campeão com você no São Paulo, te ligou para oferecer a um jogador, o Otamendi, e que esse nome teria agradado. Você gostaria de contar com esse jogador? Pode falar alguma coisa a respeito? Vamos lá, cara. Depois do jogo, do último jogo com o Tom Benz, me perguntaram sobre o Edicardo. Eu acho o seguinte, eu só vou falar depois que as coisas estiverem totalmente concretizadas. Falar seca, eu acho que isso é jogar para a plateia. Eu não jogo para a plateia. Vamos esperar, cara. Eu acho que o Atlético está acertando com grandes jogadores, com um grande jogador. Depois que estiver tudo concretizado, mesmo fora do meu dia de coletiva, eu vou estar pronto para responder isso aí. Está certo? Mas nesse momento eu prefiro falar daqueles que estão disponíveis aí. Paulo, por gentileza. Obertadores começa agora, terça-feira. Como é que você entende o time do Atlético para essa estreia? Está no ponto que você já queria ou um pouco imaturo ainda? Não, imaturo não. A equipe é uma equipe com... As individualidades são muito experientes. Como equipe, está longe ainda daquilo que a gente quer. Até porque era impossível estar com 15 dias, 16 dias de trabalho. Então, você tem... Ao nós iniciarmos e definirmos a estratégia, o Atlético já tinha um cenário criado, eu apenas concordei e achei que foi muito bem pensado. Pelo pouco tempo que se tinha para começar a competir e pouco tempo que se tem para a Libertadores, ou você treinava, treinava, treinava e punha os jogadores somente no jogo da Libertadores, o que muitos clubes fizeram e acabaram tendo problema nas duas frentes que estavam competindo. Então, nós decidimos que os jogadores ganhassem a condição física jogando, justamente para que o coletivo tivesse minimamente em condições de fazer esse jogo que nós vamos fazer pela Libertadores. Eu acho que, depois do quinto jogo, a equipe, em termos físicos e táticos, pode estar em melhores condições. E aí, vai me dar mais facilidade de exigir uma maior participação tática dentro daquilo que eu acho que deve ser o futebol da equipe. Paulo, por conta dessa carência que o time vem tendo na lateral esquerda, existe a possibilidade do Lucas Cândido já jogar na terça-feira na estreia da Libertadores, já que ele conhece a posição e jogou ano passado, o segundo semestre inteiro? O fato dele estar indo com a equipe para a Juiz de Fora e jogando, e depois se integrando lá, dá a entender isso aí. Pode ser que ele, se for bem, se sentir que está bem, é uma grande tendência que ele joga. Autore, uma das atrações da Libertadores este ano é sua participação, sua presença, que pode se tornar o treinador brasileiro com mais títulos em caso de o Atlético conquistar. Existe algum segredo ou mesmo estratégia para se jogar essa competição? Rapaz, eu te digo o seguinte, eu não tenho a mínima... Eu não me permito pensar que eu estou envolvido em uma Libertadores, que eu posso ganhar o meu terceiro. Eu quero que o clube ganhe. É aquilo que eu falei, o protagonismo para mim é do jogador. Eu não quero ser melhor do que ninguém, eu quero ser melhor do que eu sou. A minha luta é comigo mesmo, não é com os outros. Então, é muito legal estar envolvido, vamos dar todo o nosso esforço para ganhar uma Libertadores para o Atlético, e não para mim. Autore, mas você vê alguma diferença em ter assumido a equipe que foi campeã da última edição, a manutenção de um elenco e a possibilidade do trabalho ser repetido? Você vê alguma diferença em estar nesse posto, de ser o técnico da atual equipe campeã e uma responsabilidade a mais, quem sabe? Quando você ganha, seja qualquer competição, atua, as exigências estão sempre lá em cima, ou seja, você tem que ganhar de novo. Eu acho que é o grande lance, é esse desafio de você ganhar duas Libertadores seguidas. Coisa que não acontece no Brasil há algum tempo. E o Atlético tem essa possibilidade. Eu acho que isso é um fator que dá um incentivo muito grande a todos, para estarem jogando no limite. E é aquilo que eu falei aqui, nosso objetivo é trabalhar a equipe, e não tem nada a ver com o que está acontecendo agora, a equipe tem condições para isso e vai mostrar. Tem que trabalhar para ganhar Libertadores duas vezes seguidas, tem que trabalhar para mostrar que no futebol brasileiro é possível, sim, ganhar uma Libertadores e um brasileiro. Esses são desafios, porque todo mundo que está envolvido nisso, todos nós temos que estar muito ligados e com muito tesão para fazer e conseguir. O que a torcida pode esperar desse time que vai jogar em Juiz de Fora, com tantos jogadores jovens? Logicamente, é uma equipe que não atua junto, mas certamente vai ter muito espírito. Acho que o espírito que a torcida do Atlético gosta de ver, acho que a garotada vai botar, todos aqueles que vão jogar. Isso é o mais importante. Mas atenção que tem uma molecada aí com muita qualidade. Abusada. Abusada. Eu espero que eles sejam ousados lá. Porque se fizerem, vou mostrar que é o tipo de personalidade de jogadores que a gente quer. Que acredite, que tenha qualidade, confiança, seja abusado, ousado. Eu espero que seja... Ao final do jogo a gente possa confirmar isso. Que eles têm demonstrado nos treinos. Paulo, a gente observou esse treino pela manhã, duas frentes. Essa equipe que viaja para Juiz de Fora, um esboço do time que começa jogando, é esse time que nós podemos observar? Porque foram feitas várias observações. É, é. É esse time. E a escalação desse time? É claro que o René vai estar lá, no seu lugar. Mas a escalação é uma responsabilidade sua? Ou está só por conta mesmo do René isso? Como eu sou o técnico principal, é a responsabilidade. Só que a minha maneira de trabalhar, cara, é uma maneira em que todos sejam participativos. Então, trabalhamos juntos na escolha dos jogadores, na equipe. Envolvemos o Rogério Micali nisso. Entendeu? Não tem outra forma. São tantos jogadores que ele conhece bem. Ser atlético. E também valorizar todo o trabalho que eles têm feito na base. Vai lá, faz uma boa exibição, ganha o jogo. Tem que ser valorizado, que nós vamos valorizar esse trabalho que está sendo feito na base. Entendeu? Mas o esboço da equipe é essa aí mesmo. Não tem dificuldade em te confirmar. Paulo, pela tua experiência de Libertadores, tuas conquistas, além de um time ter que jogar muita bola, o que é mais necessário para conquistar o título? Há uma receita ou não? Eu não acredito nisso de receita. Eu acredito que a equipe tem que ser muito competitiva. Quando se fala em ser competitiva, há duas coisas. Ali há a qualidade que se tem, individual e coletiva. Há duas coisas fundamentais para você realmente ser competitivo em uma competição como a Libertadores. Que é espírito de sacrifício e capacidade de sofrimento. Ou seja, quando você for jogar fora em lugares, estados não tão bons, com público, com dificuldade na chegada que se tem, você tem que ter capacidade de sofrer. Vamos ali para sofrer e vamos sair com o resultado. E depois é a qualidade do jogo. Isso é o essencial para mim. Agora, a receita... Acho que é muita presunção alguém que tenha participado e ganhado alguma coisa dizer que eu tenho a receita. Porque eu acho que a receita foram os bons times com os quais eu trabalhei. Foram os bons jogadores com os quais eu trabalhei. E que aqui nós temos de sobra também. Paulo, essa semana o grupo do Atlético foi definido, com a passagem do Independente Santa Fé diante do Morelia. Como é que você pode analisar esse grupo do Atlético e sem também negar que o Atlético é o franco favorito para passar em primeiro desse grupo, né? Você tem favoritismo por duas situações. Uma pela tradição e a outra pelo momento. Em termos... O Atlético tem que ser considerado favorito por aquilo que fez na campanha passada. Foi o primeiro na geral. Por isso teve a possibilidade de disputar todos os jogos na fase eliminatória. Decisivo, último jogo em casa. Acho que isso é importante. Não é fácil conseguir isso. Mas é um grupo que tem o seu grau de dificuldade. Está difícil hoje em dia de você teorizar nisso aí. Chegar e... Ah, esse time tem... Você vai ver o futebol argentino hoje. Antigamente a gente, porra, era Boca, River, independente, estudiante. Hoje você vê o Atlético Rafaela, vê o Lanús, vê o Arsenal, entende? As coisas mudam. Quem vive só de tradição, fica complicado. Autore, você havia afirmado que o protagonismo no futebol está somente nos jogadores e na torcida. Você acha que os técnicos do Brasil hoje em dia são mais valorizados, supervalorizados do que deveriam? Eu não digo no Brasil, não. Eu digo em termos gerais. Futebol mundial. Quando eu estou falando isso, eu falo desde o primeiro dia que comecei a trabalhar em futebol. Isso é um conceito. Eu acho que os grandes... O grande lance do futebol, essa magia que faz o futebol ser apaixonante no mundo todo é o que acontece em campo. Ou seja, a troca de torcida com jogadores, jogadores de esporte, estando altamente motivados para fazer coisa bonita, para escutar a torcida e incentivar. Isso aqui é a beleza do futebol. Qualquer outro que queira ganhar protagonismo só vai prejudicar o espetáculo. Então, essa é aquilo que eu acho, que é a minha posição. Vou defender sempre. mais do que defender, eu tenho que, na prática, mostrar que é assim que eu entendo as coisas. Doutor, após o jogo contra o Tom Benz, a gente teve a oportunidade de conversar com o presidente Alexandre Calil e quando questionado a respeito de reforços, ele disse que você não tinha passado uma lista para ele. Durante a coletiva, você tinha dito que não indica nomes, indica perfil. Como que vai ser esse trabalho em relação à indicação de jogadores? Esse trabalho já está sendo feito há muito tempo, entre nós. Quando a gente fala, nós temos que ter um perfil de jogo da equipe, temos que ter um perfil daqueles jogadores que podem se encaixar nisso. Então, o fato de citar nomes, não existe isso. Acho que o Atlético tem um grupo de jogadores de muita qualidade, está certo? Isso está claro. E para fazer contratações, naturalmente, com o tempo, para se pensar, tem que manter esse nível de qualidade, daí para cima. vão haver momentos como esse, de pressão, pelo tempo que você tem de escrever, que você vai ter que trazer um jogador que, de repente, não era aquele que você, quando eu digo, é o clube, estava pretendendo trazer. Então, dentro disso aí, todos os nomes que passam, nós estamos envolvidos e é nosso. Essa é a minha maneira de trabalhar, de assumir a responsabilidade em todas as situações, está certo? e em relação às contratações, todas elas que vierem, pode ter certeza que todos nós participamos. Isso é o fundamental. Eu acho que esse é o grande lance do clube hoje. Galo 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 E aí